E aí, amadinhos, tudo bem com vocês? Bom, como essa data é uma data muito importante na história do Brasil, eu resolvi fazer um vídeo que vai ser duplo, que eu vou colocar tanto no IGTV quanto no YouTube. E eu vim trazer aqui pra vocês aqui uma discussão que eu tenho aprendido nos últimos tempos, né, que eu tenho refletido nos últimos tempos, sobre aí, o 13 de maio, sobre a abolição da escravidão no Brasil. E aí, essa questão é o seguinte, essa lei do 13 de maio, ela é importante, sim, mas ela é ideal? Por quê? O que eu quero dizer? Pra quem tá me acompanhando nos stories, sabe que eu tô fazendo um curso online, eu tô aprendendo bastante com um historiador chamado Marcos Napolitano, e ele vai fazer aí, dentro de suas aulas, uma reflexão que eu achei legal trazer aqui pra vocês, que é sobre esse projeto da exclusão dessas pessoas, dessas pessoas ex-escravizadas ao longo do tempo aí, no período, tanto antes da abolição quanto pós-abolição. Primeiro, eu queria trazer pra vocês algumas datas importantes, gente, tô até com o meu caderno do curso aqui, anotações, algumas datas importantes. A gente tem, no final, na metade do século XVIII, 1761, a abolição da escravidão em Portugal e em várias outras regiões que Portugal dominava, mas a gente não tem a abolição no Brasil. Então, observe o quanto esse processo é longo e demorado, porque em 1761 já não existia mais escravidão em Portugal, em algumas regiões da Índia, na Ilha da Madeira, e isso tudo veio no período Pombalino. Quem quiser, tem vídeo no canal sobre o período Pombalino. Aí, com esse processo, ao longo do século XIX, as pressões externas, as pressões internacionais, começam a ficar mais fortes para se abolir essa escravidão no Brasil. Incluindo, é claro, a questão inglesa, que a gente sabe muito bem que ao longo de praticamente todo o século XIX, a Inglaterra vai pressionar o Brasil pra abolir a escravidão, desde a vinda da família real até a Lei Aure em si. E aí, nós temos também, em 1822, na nossa independência, um dos maiores líderes dessa independência, que é o José Bonifácio, ele vai dizer que ele não concorda com o processo escravista, né? Então, um dos maiores líderes do processo da independência não concordava com a escravidão no Brasil. E essa independência, ela vai depender de reconhecimento, né? A gente sabe muito bem que, para um país se tornar independente, precisa ser reconhecido por outros países como um país independente. E uma das condições da Inglaterra era o processo de abolição da escravidão. Mais especificamente, eles vão pressionar aí primeiro com relação à abolição do tráfico negreiro. E aí, muita gente não sabe, mas 1831 é a primeira data que a gente tem da abolição do tráfico negreiro no Brasil. Exatamente isso. Muita gente pensa que é 1850, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz, mas, na verdade, a gente tem em 1831 a primeira lei de abolição do tráfico negreiro. Porém, é aí que surge aquele famoso termo lei para inglês ver. Já ouviu falar desse termo? Ah, isso aí é para inglês ver, do tipo assim, enganação. Por quê? Nós temos essa lei, mas, ao mesmo tempo, essa lei não é cumprida. O tráfico é proibido, é clandestino, mas ele continua acontecendo. Inclusive, na mesma proporção ou até mais do que antes. Então, lei para inglês ver é justamente isso. Até os políticos da época faziam esse tráfico, né? Concordavam com esse tráfico negreiro. Então, na verdade, lei para inglês ver mesmo. Só em 1850, com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, é que, de fato, a gente tem o fim do tráfico negreiro. Importante lembrar que fim do tráfico negreiro não quer dizer fim da escravidão. É fim aí dessa vinda dos escravizados que saíam da África para o Brasil, mas a gente não tem aí o fim da escravidão, tanto que o tráfico interprovincial cresce bastante, aumenta bastante. A gente tem uma diferença muito grande entre norte e sul do Brasil. Até mesmo na época, em meados do século XIX, se discutia aí um certo medo de uma guerra civil, porque muitos estados, muitas províncias do norte não concordavam com a escravidão. Então, principalmente aí na região Nordeste, que hoje é conhecido como Nordeste, na época como Norte, e no sul nós temos aí um predomínio escravista. E isso é basicamente o que acontece nos Estados Unidos também, o que vai gerar uma guerra civil. Então, existia aí uma certa tensão, um certo medo, e uma certa comparação entre esses dois casos. Também nós temos, no mesmo momento de 1850, em que se vai abolir o tráfico negreiro, também nós temos a lei de terras no mesmo ano. E não é à toa. É aí que o professor que eu tenho acompanhado começa a dizer que começa esse processo de exclusão, essa preparação para essa exclusão. Como assim? Essa lei de terras vai dizer o seguinte, você só pode ter terras se você compra. Logo, os ex-escravizados provavelmente não teriam acesso a essa terra, ok? Então, nós temos aí esse processo de exclusão e esse processo de confirmação da concentração de terra. O que lá na colônia a Sesmaria fazia, agora a lei de terras vai fazer em 1850, tá bom? Em 1864, existe a abolição da servidão na Rússia, mas o que isso tem a ver? Bom, quando é abolida a servidão na Rússia, a gente tem pela primeira vez o Brasil sendo o único país independente a ainda ter o processo escravista. E aí, nós temos aí mais algumas leis que aos poucos vão chegar no processo de abolição. Dentro dessas discussões, uma das maiores vai ser com relação à lei do ventre livre de 1871. Isso tudo devido a uma diferença que existia na Constituição de 1824 entre pessoas que eram livres e pessoas que eram libertas. Libertas, que seriam os ex-escravizados, não poderiam participar de nenhum processo político no Brasil. Já os livres poderiam. Logo, a lei do ventre livre ia transformar vários negros em cidadãos no Brasil. Uai, Tati, mas não existia aí o voto censitário? Existia, mas na primeira instância aí a participação política, a renda que era exigida não era tão alta assim. Então, existia uma preocupação dessa elite brasileira nessa participação, nessa cidadania que os negros iam ganhar a partir da lei do ventre livre. E é no mesmo período que surge aí um movimento republicano muito forte e esse movimento não vai discutir essa questão da escravização naquela época chamada aí de um projeto servil que tinha no Brasil. E essa não discussão faz com que a gente desconfie que a preocupação existe de fato aí sobre essa inclusão, sobre essa participação do negro na política brasileira. Nós temos também, em 1881, um outro processo que vai acompanhar o movimento abolicionista. Então, o movimento abolicionista, mesmo surgindo aí no final do século XIX, não vai conseguir impedir uma lei que vai ser muito importante para essa exclusão que a gente está discutindo aqui, que é a Lei Saraiva. E o que essa Lei Saraiva faz? Em 1881, a Lei Saraiva, além de aumentar o censo, então, além de aumentar a renda necessária para você participar do processo eleitoral no Brasil, você ainda precisa assinar um documento quando você for votar. O que isso significa? Se você precisa assinar um documento, automaticamente você precisa o quê? Ser alfabetizado. Então, a Lei Saraiva, ela não escreve com todas as letras aí a proibição do voto do analfabeto, mas ela faz com que isso aconteça. E para vocês terem uma ideia, de 10% da população que votava antes no Brasil, agora cai para 0,5%. E esse projeto aí de exclusão dos analfabetos continua durante todo o processo até a Constituição de 1888. Só essa Constituição é que vai falar aí do voto dos analfabetos. Logo, nós temos uma queda muito brusca nesse momento do século XIX do eleitorado brasileiro. Consequentemente, nós temos aí esse projeto de exclusão caminhando antes mesmo da Lei Áurea em si. Tanto que o Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador muito famoso, muito competente da nossa era, digamos assim, ele vai afirmar que nesse momento o projeto político vai ser justamente a criação de um chamado cidadão ideal. E esse cidadão ideal brasileiro aí para a elite seria justamente esse membro da elite, essa pessoa branca e essa pessoa alfabetizada. Logo, nesse curso que eu fiz do historiador Marcos Napolitano, ele vai listar essa exclusão, alguns fatores importantes para que ela aconteça. Nós temos o bloqueio da propriedade rural, o bloqueio do acesso à propriedade rural com a Lei de Terras de 1850. E não só isso, mas também muitos imigrantes vindo para o Brasil vão excluir esses ex-escravizados, esses negros e negras do processo do campo, fazendo com que eles sejam forçados a ir para a cidade e indo para a cidade, encarando aí processos que não são favoráveis com relação ao emprego, moradia, etc. Vai ter a redução e a limitação do corpo político. Então, vai se excluir essas pessoas ex-escravizadas de votarem, de participarem do processo cidadão. E a Constituição de 1891 vai permanecer com isso. Nós temos também um controle social através da política de repressão. E aí, quando eu falo repressão, é uma repressão policial. Para vocês terem uma ideia, é no mesmo período que a gente tem aí do processo de abolição, dessas várias leis aí, a lei do ventre livre, dos sexagenários, é no mesmo período em que a polícia vai começar a ganhar um aparato mais forte, vai começar a ganhar mais poder. E aí, para vocês terem uma ideia, também existe o uso da violência direta, o professor disse isso, e a questão da lei da vadiagem. O que é essa lei da vadiagem? Era proibido aí se ter vadiagem nos meios urbanos brasileiros. E o que significa isso? A pessoa não ter documentação com ela, a pessoa não ter moradia fixa, a pessoa ter empregos aí informais, tudo isso vai caracterizar muitos ex-escravizados que foram excluídos de vários processos. Então, além de ser excluído do processo de eleição, de não ser de fato um cidadão, de não participar do processo eleitoral, esse cidadão vai ser aí também tratado como não cidadão nessa questão da violência policial. E por último, mais ou menos importante, o acesso limitado à educação. As escolas públicas aí, nesse momento de abolição da escravidão, eram mínimas, eram muito poucas, e ao mesmo tempo, as próprias escolas públicas tentavam também excluir essas pessoas. Como, por exemplo, existiam diretores naquela época de escola que exigiam que você fosse de sapato pra assistir a aula. Tati, mas é normal ir de sapato pra assistir a aula, né? É importante. Gente, nessa época ter sapato era uma coisa assim, era como se tivesse um iPhone hoje. Não era todo mundo que tinha sapato, tá? Então, não era uma coisa assim tão fácil, tão simples de se ter. E é por isso que eu trouxe essa discussão pra vocês, que eu tenho aprendido muito nesse curso do professor Marcos Napolitano, um professor da USP, que é justamente o seguinte. A Lei Áurea, o 13 de maio de 1888, foi sim importante, mas ao mesmo tempo, essa lei, ela não veio sozinha. Ela veio como um projeto de exclusão desse negro escravizado, dessa negra escravizada aí, mesmo pós a ilibertação. Por quê? Com todo esse aparato aí, quando de fato essas pessoas se tornam livres, elas são excluídas da sociedade, elas são marginalizadas. Essa é uma discussão que eu quis trazer pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem vocês a refletir sobre, de fato, a importância do 13 de maio, mas que ao mesmo tempo, o 13 de maio sozinho não consegue incluir essas pessoas, não consegue dar dignidade a essas pessoas. Beijo e até a próxima.